O Alvaro, a gente tem uma segmentação aí das emissoras, né, de rádio como música, jornalismo, variedade, enfim. Como é que você vê hoje a competição entre as emissoras no jornalismo? Olha, eu acho que melhorou muito no quesito tecnologia, mas eu acho que nós ainda estamos arranhando a superfície de um formato que a gente ainda não conhece. Por quê? Nós estamos falando de um formato que vai agregar áudio, vídeo, texto, imagem, foto, material de arquivo. A gente não sabe o que é ainda, né? A gente não tem ainda noção. É estar se formando ainda, né? Isso. Então, é muito difícil a gente dizer o que será o futuro, né? Porque acho que há dez anos, se nós falássemos que nós íamos fazer o que fazemos hoje, já era surreal, já era coisa de ficção científica. Fala bobagem, né? E hoje a gente olha e fala, nossa, mas como, né? A gente não... Como é que a gente viveu sem isso, né? O celular mesmo, né? Eu fiquei um tempo aí, uns dias, com o celular quebrado e eu falei, meu, e agora? O que eu faço, né? Porque a conta do banco, tá tudo dentro do celular. Não, mas eu já trouxe uma pessoa aqui que falou que o celular vai morrer. Eu falei, como assim? Não, agora vai ser o óculos. Pode ser. E a partir do óculos você vai fazer tudo. Eu falei, caramba, isso já me deixou assustado, entendeu? Falei, não, não sei, espera aí, isso aí tá estranho. Ah, eu mostro pra garotada uma startup, acho que americana, que desenvolveu uma tatuagem com chip. Então, você faz uma tatuagem, põe um determinado chip junto da tatuagem, e ele sozinho faz as medições de temperatura, pressão e uma série de outros elementos do teu organismo. E ele sozinho já informa o médico, já diz que você tá com um problema, que você tá com a diabetes alta. Então, poxa, é algo fantástico, né? Quando a gente pensa em coisas boas, isso é fantástico. Quando a gente usa pra coisas ruins, né? Aí não tem jeito, mas aí é igual a bomba atômica. Sim, questão da radiação. Aí não tem jeito. Agora, eu vejo que o pessoal tem competido numa linha, assim, dessa parte do jornalismo, e que também mistura um pouco com esses influenciadores digitais, que é a questão da opinião. A gente já comentou aqui um pouquinho, você não tem como tá livre da opinião, né? Ah, totalmente isento. Ok, não existe. Mas cada vez mais eu vejo as emissoras focando assim, não, a opinião aqui é essa e pra nós o que vale é um jornalismo 100% opinativo e tudo mais. Como é que você enxerga essa questão? Rapaz, eu diria assim, eu acho que é justo desde que você faça isso de uma forma muito clara e deixe claro. Então, a emissora A está junto do governo, defende o posicionamento do governo, ok. Então, diga, olha, nós defendemos o posicionamento do governo. Se você quer ouvir o que o governo pensa, você ouve a gente. Se você quer ouvir a concorrência, você ouve a outro lugar. O que eu acho difícil é você dizer, não, nós somos isentos. E aí nós apoiamos o governo ou batemos no governo. Então, eu acho que desde que isso seja claro, que o ouvinte possa ter a opção de escolher, eu não quero ouvir. Porque senão vira uma manipulação, né? Sim. E é doido, porque as pessoas hoje, a gente está vivendo um momento muito crítico do ponto de vista histórico com essa polarização, né? Ficou meio um fla-flu no país. E aí é difícil, porque para você ser o inimigo, basta não estar comigo. Eu sou de uma geração em que nós aprendíamos que para você dar opinião, você precisava estudar muito. Dar opinião era só para os jornalistas mais velhos de casa, que já tinham passado por reportagem, edição e tal. E aí esse cara tinha lá o ponto de vista do articulista, né? E aí você tem um caso extremo. Hoje, uma coisa que me deixa um pouco preocupado é que todo mundo tem opinião de tudo, não tem embasamento e chuta tudo. Inclusive jornalistas. Então, eu duvido que mais, 80% dos coleguinhas que dão opinião, eu duvido que eles tenham conhecimento de tudo aquilo que eles dão opinião. E eu acho que o problema não está na opinião em si, mas na falta de conhecimento. Porque você sempre vai ter uma opinião baseada com aquilo que você já conhece, que seja. Então, por exemplo, eu posso olhar para você e falar, pô, não gostei do Álvaro. Ok. Tá, eu tenho uma opinião formada sobre você. Ah, pô, o cara está de terno, o cara está não sei o que. Eu posso... Ah, o cara usou óculos sem armação, eu não gosto de cara que usa assim. Eu posso ter uma opinião. Mas qual que é o meu conhecimento para eu verbalizar aquilo? Porque uma coisa é eu ter uma opinião e é ok, essa opinião está para mim. Outra coisa é que quando eu torno essa opinião pública, mas com base em qual conhecimento? Igual você trouxe lá atrás. Pô, o cara estava afirmando que a Terra é quadrada com base no quê? Na opinião dele. E isso se replica. Acho que o grande problema é que antes você tinha o maluco falando num canto e você passava, não, é só mais um maluco falando. O problema é que hoje você tem um maluco que fala nas redes sociais e ganha um milhão de views. E isso me dá um calafrio medonho. Porque todo mundo virou o protagonista. Sim. E ao mesmo tempo, vamos ser honestos, eu com todo o respeito aos colegas, acho o jornalismo que está muito chato. Porque todo mundo tem opinião de tudo e a informação vai sendo perdida. Então eu passo mais tempo falando da opinião das pessoas do que dando a informação. Eu sou de um tempo em que pelo menos havia uma tentativa de equilibrar isso dentro dos blocos de um jornal, de um programa. Então, você vai dar a sua opinião, ok, mas tenta fazer isso um pouco tão mais curto, mais objetivo, né? Hoje, poxa, tem entrevistas que eu brinco que é entrevistar do Windows, né? O cara vai abrindo janela, janela... E não fecha, né? Se você entrar no meio da entrevista, você não sabe do que ele está falando. Porque ele abre uma, não fecha a outra, ele usa uma janela para explicar a outra, ele usa um assunto para explicar o outro. Chega uma hora que você fala, cara, eu estou com dor de cabeça, eu não sei o que está acontecendo. Mas aí eles fogem do fato. Sim. E o fato é, o que aconteceu? Aonde aconteceu? Quando aconteceu? Que horas que aconteceu? Por que que isso aconteceu? E você vai trazendo isso e, peraí, olha, e não tem mais. Vou te dar um exemplo que também me choca, né? E aquelas matérias que você vê nos grandes portais, fulano, não sei o que, aí você abre, na realidade não tem nem o lead direito e o que tem é a repercussão da fala de alguém na internet, no Twitter, no Facebook e tal. Ok, uma situação é assim, olha, temos a repercussão da fala do ministro tal, pelo economista fulano de tal, pelo chefe da Fiesp, pelo economista chefe do Banco Central e tal, são pessoas gabaritadas para falar. O duro é quando você pega na rede, ah, fulano questionando o Beltrano, Zezinho, não sei o que, Huguinho, não sei o que. Gente, com todo respeito, quem são essas pessoas para opinar sobre algo? Então, isso me gera um certo constrangimento, aí você vai dizer assim, ah, mas você é velho, você é maluco, você é de uma outra geração. Eu estava fazendo um curso online com um grupo de jornalistas internacionais há um tempo e um dos temas era a questão da checagem. Não, e checagem para cá, checagem para lá, eu falei, olha, eu acho ótimo e tal, mas eu gostaria só de lembrar uma coisa, quando eu fiz faculdade, isso lá nos anos 90, checagem era o básico, você não podia dar uma notícia sem a checagem. Você não dá a notícia e checa depois, você dá a notícia, você checa a notícia antes de dar. Então, essa coisa de que eu dou a notícia e depois eu arrumo um instituto de checagem para ver se o que o cara falou é verdade, é doido. E isso podia complicar demais a vida do jornalista. Muito, muito. Porque aí pode, é, processo, aí não sei o que, blá blá blá. Não, e a própria opinião pública cai em cima, fala, não, você me deu uma informação errada, você está louco, isso não é assim. Hoje não, as pessoas repercutem com informações loucas e outros malucos. E aí a questão da credibilidade vai embora, porque eu não estou procurando uma opinião balizada. Obrigado.